Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu vou deixar para vocês uma dica de quem está usando o Windows 7 ainda, só que está tendo esse problema aqui na hora de fazer atualização. Está dando o código de erro 872 EFE. Eu vou tentar explicar o porquê que acontece isso. Na verdade, quando vocês fazem a instalação, tem que instalar o Service Pack 1, instalar todas as atualizações. E a gente acaba colocando o sistema e não fazendo as atualizações corretas, mas eu vou ensinar vocês fazendo certinho e vai acabar com esse erro agora, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que saber, vocês vêm aqui em painel de controle, vai em sistema, e aqui vocês vão olhar, aqui ó, no meu está com o Service Pack 1 instalado, tá? Se não tiver Service Pack 1 de vocês, tem um vídeo no canal aqui explicando e instale o Service Pack 1 antes, tá bom? Mas se está instalado aqui, vocês veem aqui qual é a versão do seu sistema operacional. No caso aqui, um 64 bits. Se o seu for 32, a gente vai baixar as atualizações por 32, tá bom? Então, até aqui acho que não teve erro, né? Fechou aqui, a gente vai abrir aqui a página. Tá? A página oficial da Microsoft. Todas as atualizações são oficiais da Microsoft, tá? Mas eu vou pedir para que vocês assistam o vídeo até o final, para que não dê errado, senão vai continuar com o erro e aí vai complicar, tá bom, gente? E eu peço para vocês, dá uma forcinha para o canal, se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixem um like, um comentário aí, que se não deu certo, eu ajudo vocês, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro passo. A primeira atualização que vocês vão baixar é essa daqui, tá? AKB 3020369. Essa é a primeira atualização. Então, vocês vão procurar por aqui qual é a sua atualização do seu sistema, certo? No caso, o meu lá é um Windows... O meu aqui é um Windows 664. Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir essa outra tela aqui para vocês. Aqui, ele vai dar aqui todas as explicações do programa, aqui, vai falar tudo que tem dentro dele, qual é o tipo de atualização, tá? Mas a gente vai aqui em transferir, tá? Vamos lá. Transferir, ele vai abrir aqui, você dá um clique aqui, ele já baixou aqui, ó. Correto. Gente, o meu computador está instalado, mas eu vou fazer a instalação com vocês para não dar errado, tá? Então, terminou de baixar aqui, vocês vão executar esse programa. Olha, ele está terminando de fazer o download, já fez, você dá um clique nele, ele vai abrir e vai fazer a instalação, vai pesquisar. Ele está falando que essa atualização não pode ser aplicada no meu computador, ele já tem essa atualização, tá bom? Então, vamos fechar essa daqui. E agora, vamos aqui para a segunda. A segunda atualização é a KB 312-5574. Vocês vão ver qual é a versão de vocês. Vão clicar em baixar aqui. Na verdade, aqui ele só vai explicar para vocês qual é o tipo de atualização, para vocês lerem, tá? Mas tem aqui direto em transferir. Essa atualização, ela é grandinha. Tá? Então, ela tem 476 MB. Isso daqui seria o pacote do Service Pack 2. Tá? Depois da primeira atualização, essa aqui é a segunda maior atualização. Correto. Vão clicar aqui para fazer o download. Ele vai baixar. Vai demorar um pouco, dependendo da conexão de vocês, tá? E vocês vão executar ela também. Mas eu vou fazer o download. Está sendo rápido aqui. Gente, é importante que vocês façam passo a passo, tá? Se caso ocorrer a atualização, der uma falha, você faz a próxima atualização e volta para refazer aquela que deu erro. No meu caso, a primeira aqui, ela deu erro. Eu já tenho ela instalada neste computador. Tá? Feito o download, é só executar o arquivo, gente. Tá? Fez o download. Ele já vai fazer... Você vai fazer a execução do arquivo. Mas eu não vou fazer porque ele demora, tá? Um pouquinho. A próxima atualização... Seria essa daqui. Vocês veem se vocês não têm ela no computador, mas pode baixar. Se tiver, ele vai dar um erro falando que você já tem ela instalada, correto? Mas ela é importantíssima. Então, vamos lá. É a KB3138612. Você vai escolher o seu sistema operacional. Tá? No caso aqui, você vai olhar aqui, ó. Tem várias aqui. Gente, presta atenção na hora de ler aqui. Tá? O Windows 7. Tem várias versões aqui. Se você colocar errado, não vai dar certo, certo? Aqui tá te explicando qual é a versão e pra que serve a atualização, tá? Então, aqui você pode ler e tal. Vai falar todas as informações. Você continua por aqui e pede para fazer o quê? O download. E pede para fazer o download. Ele vai fazer a transferência. Você pode clicar aqui. Fica em baixar. Ele vai baixar. E depois você executa o programa, tá? As duas atualizações que eu já tinha feito aqui, ó. Então, aqui, ó. É só executar. Eu vou executar primeiro aqui, ó. Ele vai preparar para instalar. Essa é a 7.4. É a segunda. O meu também já tem uma correção aqui. Pode ser que ele busque alguma coisa. Eu vou cancelar, gente. Porque vai ficar um vídeo muito demorado para vocês aí. Mas é só vocês executarem o... Olha lá. Ele vai falar que falhou. Porque, no caso, eu já tenho... Eu cancelei aqui, tá bom? Então, no caso, a primeira atualização é a 9. A segunda atualização é a final 7.4. E a última atualização é a final 612. Feito isso, o seu erro vai estar corrigido. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se caso eu ajudei vocês ou caso não deu certo, anote o número da falha e coloque no comentário aí que eu te respondo no mesmo dia, tá? Estar ensinando uma outra solução e descobrindo o porquê que não deu certo. Mas é a grande chance de dar tudo certo nesse vídeo. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima semana. Obrigado.